E aí galera, beleza? Eu sou Flávio Rangel e seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje promete galera, mas é chuva viu, graças a Deus. Para quem não sabe eu estou aqui no estado de Sergipe, em Nossa Senhora da Glória e praticamente chove todo dia, fala a verdade. Graças a Deus, olha como o tempo está bonito galera. E é isso aí né, vamos ver o que dá para fazer mesmo chovendo. Vamos ver se dá para fazer alguma coisa aí. E se não der, Deus abençoe né. E já começou galera, caiu uma garoinha por aqui. Essa semana só está eu aqui na pedreira. Meu amigo Ricardo pegou uma virose aí, não pôde vir. Mas estou aí pegado, graças a Deus. As pedra que tem aí. Pedra tem, para nós entregar o pratão, graças a Deus. E pedra para receber também, né. Vou ali agora para o barraco ali galera, esperar essa chuva passar. Depois é que eu venho. Mesmo chovendo o fogo ainda está ali aceso né. Depois eu vou, se for chover muito mesmo, vou mudar ele para aqui e para baixo. Para cozinhar o arroz mais tarde né. Vamos ver se vai chover muito, vai chover pouco galera. Enquanto isso eu vou tomar aquele velho café né, que é de lei. Só foi eu correr para o barraco e a chuva já parou. Olha, mas vem mais ali né. Está dando aquele sereno, chova, chove e estia. Enquanto isso eu vou esquentar a goela. Olha, o cafézinho está quente. Saiu neste tanto, fiz neste tanto o café. Fica mais fácil de trabalhar né. Uma, duas, três. Dez. Tchau, tchau. Ufa! Terminei a primeira parte, né, galera? Vamos para a última agora. Botar os pichotes. Botar aqui esses três. A gente vê o que vai acontecer. Ela deu para suar. Começou a bater o sozinho agora. Para enxugar a pedra. Corta demorado. Corta demorado. Esse meio faz parte, né, galera? Finalizado o corte. Vamos apertar agora. Show! Será que vira? Se virar, será bom, né? Se virar, será bom. Vamos tentar. Vou, vai. Show! A gente tem perguntado, né, se naquele tanque ali tem peixe, né, galera? Olha aí, galera, o tanque aí. É um tanque grande. Deve ser fundo, né? Estou aqui no paredão. Nessa mesma baixa. Passa por aqui, ali embaixo. Deixa eu ver se eu dou um rumo. Tem outro tanque ali também, do mesmo dono daqui do terreno, né? Dois tanques grandes. Agora, se tem peixe ou não, galera, eu não sei, né? Que eu nunca joguei nenhum azar aqui na tarrafa. Também não perguntei o dono, né? Fica bem perto da pedreira. A pedreira ali em cima, onde é? Qualquer dia eu vou trazer um anzol aí. Para me testar. Para ver se tem peixe. Se tiver peixe, eu vou falar o dono que eu vou pegar uns peixes para... Comer torrado com cuscuz, né, galera? Não é verdade? Olha que bitelão. Aí está certo. Se tiver peixe aí, eu estou feito. Vamos tentar fazer alguma coisa, né? Põe o lugar de eu traçar todo. É assim mesmo, né? Tchau. 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 Vamos ver se vai jogar tudo certo Primeira folha Segundo também Primeira Primeira Não vai dar pra fazer quase nada Não tem produção não Hoje galera Não foi um dia muito bom de produção Assim Comparado aos outros dias Porque chovendo a gente não produz Bem Mas tem média aqui mais ou menos Uns 200, 250 pedras Tá bom demais graças a Deus Amanhã eu produzo Mais um pouco com fé em Deus Então é isso aí galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe o seu like Deixe o seu comentário E se não for inscrito no canal Se inscreva Beleza Valeu Tamo junto E até o próximo vídeo Chama Vapo É nóis Agora eu vou pra casa descansar